Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestazer, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, galera, trazendo para vocês aqui uma gameplay jogando a nova expedição que vai entrar a partir do dia 12 de março aí, que como é que chama aí, tá em inglês o nome, eu não sei, como é que é? Corvo do quê? The Raven's Clown, Garra do Corvo, Garra do Corvo, Garra do Corvo, que eu acho que a gente tem que salvar um carinha e tal, a história é essa, tá? Isso é uma expedição T6 que dá para você fazer em grupo, eu acho que o poder mínimo aí deve ser de mil e pouco, 900, não sei quanto que era o poder, mas a gente vai testar agora, vamos ver como que tá, a gente tá aqui, eu tô aqui com o Dreni, fala Dreni, e aí? Nocturri, Dançana, Sangrenta Biba, e o Insonia, tá, então a gente tá aqui com a composição de Healer, a Daga, que é de Sangradora na verdade, tamo aqui com o Bruxo que é o Insonia, e o Sangrenta tá de Tanque e eu tô de Fire, beleza? Então vamos lá galera, vamos jogar pela primeira vez E aí, beleza, bom É, teste, então tá beleza, tá valendo Pra que lado tem que ir, mano? Pra esquerda agora Quem já viu quando você for pra gente Essa sombra aqui tá bugada, ó, por isso que ela bugou o layout do jogo Essa sombra que passa da montanha aqui, ó, tá bugada, então na hora que você entra nela você buga Ai, 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 bugou aqui também? Não, tá assim mesmo, tá, meu Deus As sombras estão bugadas É, não entra na sombra, time Caraca, era pra fazer tão bonitinho, né? Ow Tá muito bugada, não tá pouco bugada É, esse que é o pior, né? Ih, opa Cura, cura o Sangrenta Mas é importante Ó, Blazing Calma aí, calma aí que eu não tô conseguindo mudar de lugar o povo aqui, calma aí Ah, eu vou morrer Uh, escapei Ô, louco, pode chegar nem perto da pedra, mano Pronto Calma aí, calma aí que o Sona tá sem life O dano tá muito desproporcional Tá demais, cara Tá, mudou de arma ou Sangrento? Tá tudo Pera aí, pera aí, pera aí Eita Caraca, velho, Sangrento tá sem life, velho É só ele ficar no meu igual do viadinho Isso vai pro YouTube, tá bom? Ai, amiga, dá Você nem sabe a imagem que eu vou colocar nessa parte Cuidado É crime Os bugs acontecem Espero que não tenha isso depois, né? Tudo bem Ups, bem na hora Todo mundo tá com relíquia, só o Nokia aqui, não? É isso? É, né? Cara, ele não tá, mas é muito fácil, né? Ô, noite Vamos de mana Vamos lá, você que fala que gosta de PVE e tal O que você achou da nova atualização na Celote? Eu achei assim Ótima por um mês no máximo Entendi Depois, tá bom, interesse É, porque pescaria, se o cara chega a ter oito ali É como se fosse uma coleta normal Então não chega a ser um PVE Ah, esse negócio desse cara colocando expedição, expedição, expedição É algo que todos os players já pediram pra não fazer mais Eles querem dungeon, querem lugar aberto Ah, mas e os mobs no PVE fora do mapa? É assim, eu achei que, tipo, tem bastante, porém a recompensa não é boa Entendi Não vale tanto a pena É mais pra atrapalhar mesmo, acho É, é mais pra atrapalhar no PVP do que pra fazer alguma coisa de bom É, eu acho que, assim, se tiver assistência de relíquia, de prata que tem no jogo, no teste Eu acho que não vai ter, porque da outra vez foi a mesma coisa Tinha um monte de coisa caindo nos baú que no servidor normal não caía Né, porque além de ser um jogo pago, a gente tem que ficar se matando pra conseguir relíquia, item Se você é uma guilda pequena, eles lançam a balista Balista e um tapa, praticamente, né, um dragão e um mamute dos caras lá que é ricaço Tô sem mana Tô sem mana, tô sem mana Tô sem mana Por que que parece, o Sangrador não tá gastando quase nada de mana Ah, de Sangrador é pouco Calma, que vai recuperar mana Vai recuperar mana, tá difícil A ambientação tá bem legal, cara, de jogar aqui A ambientação de Morgana, né Ponto de verificação ativado Ponto de verificação ativado Você não tinha visto isso ainda? Não, eu não joguei muito Se você morrer, você volta ali Preciso dar a volta toda na expedição Que era um saco também Pode ir, Sangrador Morreu, todo mundo não feria que eu Eu acho que assim Eles podiam ter Feito uma melhoria Fica aí, Sangrador, pará Eles deveriam ter feito uma melhoria em termos de Mundo aberto Não foi feito Eles tinham dado uma ideia interessante De ter dungeon escondidas Pelo mapa Que você tinha que buscar a dungeon Encontrar a entrada Tudo Que dá pra fazer em solo ou em grupo Era interessante, porém Não fizeram isso realmente Eles tem que perder um tempo e desenhar mobs novos e tal Toda vez é Morgana, esqueleto e zumbi Um gigante, é E tem que parar de ter Você tá lutando Troca de mapa, tem escudo Isso também, pelo amor de Deus É aquele lance, né? O jogo de mundo aberto Que era pra ser, virou instanciado É, porque eles quiseram Isso é premissa, né? Ser tudo aberto, porém quiseram fazer mobile Nenhum celular aguentaria um jogo de mundo aberto Aquele esqueleto É, tem isso também, é verdade Morgana, né? Eu tô preso no cantinho Juntar elas Acho que não vai dar pra pegar não O louco, velho Que esse negócio aí, insuane? Ele explode do nada assim É a magia espelda É o E? É o E É o ult dele, né? Isso é muito bom Bom que pega em área, área gigantesca É, eles diminuíram um pouco a área Porque tava demais, né? Atualização Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Mas É, é o boss É um dos boss Do meio É, roupa branca Tá indo perto? Eles fizeram outra Outra expedição Morgana Praticamente Na atualização Que na outra Teve as três irmãs, né? Que é a Morgana também Tô no criatividade pros mobs Eles só reaproveitam os mobs É, então É, o que a gente fala Não tem nem O único conteúdo novo nessa atualização É a pescaria Só É a pescaria E os mobs jogados na Tem ex-arma e os mobs também É, mas tem mobs Os mobs que tão no meio ali Praticamente Eles são bem Vou deixar Tô batendo Pra não ficar batendo no Eu tô destacando dano Que senão Ai, pronto Agora vou dar dano nela Cuidado o chão O que esse chão faz? Olha isso, velho Vai aparecer uma caveira Fica lá em cima que tu vai ver Ele suga muito esse aí? Tem sua life toda Ô louco Essa magia é boa Não, mas essa life é do boss Tem uma magia Sim, é magia do boss E por que eu tô usando invisibilidade sendo que eu não tô no PVP? É Tem do rato pra ir Tem algum baú Você tá com aquela mace de relíter também? Tem um baú aqui com 4 NPC Calma aí, aguenta aí É que não dá pra entrar não Tem muita coisa junta Cuidado sangrenta É, tá só o dreno sangrento lá dentro Tá boa É, eu tô na porta Acabou que eles não saem da magia, né? É, pelo menos não existe Caraca, mas mudou Ó, os besteiros tão dando mais dano que esse negócio aí Até o som deles mudou Ele chama? Ele chama? Já pegamos, já Baú? Pegamos ali, explodiu com a minha skill Fui e peguei É, dos lindos só Se não ficar esperto não dá pra fazer Tá muito alto Nossa, eu dei mole ali e ficou esperado É, fica esperto aí Porque esse cara correndo agora Ixi, tô ferrado aqui atrás, hein Dá dano aqui, pô Dá dano aqui Desculpa, de nada Deu insônia Ai, caraca Ai, merda Para de puxar Quem quiser cura, volta Não vou cair na não É, a expediçãozinha tá legal, cara A expedição dá muita fama Não dá Não tá dando nada, né? É, tá igual a normal, a expedição normal dá Quase nada, tipo Mas os mobs tão dando mais dano É, os mobs tão maneirinho Tem mobs maneirinho até, né? Ah, esse do chicote aqui, ó De expedição T3 É Eu já peguei ele no mapa aberto Esse do chicote? É Mas ele é boss Ou ele é normalzinho? Ele era boss no mapa aberto No mapa aberto, ele é boss 250 de fama What the hell Ah! Sai, 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 sai É Aguarda ele mirir contra esses daqui Que eles puxam você Ó, calma aí Que daqui a pouco eu vou ter fracão Agora Tá meio bugado ainda Até o texto tá bugado Tá tudo em inglês ainda Vai moer, vai moer Vai daí, Noc Ele me puxa Ele tava me puxando Não conseguia Rila, rila Vamos ver É Cara do chicotinho Do lado Beto Carreiro É Beleza Vamos dar um cover aí Que eu vou mudar o título da live Beleza Beleza Cachorra Cachorra Cuidado do parqueiro O O nome Do efeito Da skill Do Chicote É Tortura Da Morgana Cachorra Presta, mano Louco Já puxa outro Já sangrento Outro mob Tem outro? Tem outro? Não tem outro? Não, já Corre já pra outro Eu tô com o estacado com oito de dano Não vai dar, vai perder Perdi Faltando mob Tá É Agora que o bicho vai pegar Ah Amiguinhos Vamos ver como que vai ser Primeira vez Fazendo O tanque tá pra trás Pô, pegou o tanque Tava curando Sai o chicote Você viu o chicote estralando, velho? Montando viadinho do draene aí, ó Olha o respeito Pode achar essa greta Ele é fácil pra mim Eu tenho vantagem contra o arqueiro Eu tenho vantagem contra o arqueiro Quero ver se falar isso no boss Contra o arqueiro eu tenho vantagem sangrenta Ai, caramba Porque só preciso ficar perto Ele não tá mudando perto Não tá mudando Vou usar o save Olha o save a esquerda Vai Caraca Travou Pra mim Meu jogo travou Estou travado. Boa, travei e voltei. Tá me ouvindo? Sim. Aham. Três magos. Vale de chicote primeiro. Na verdade é melhor do magos. Qual dois? Ah, onde lá? Tá. O chicote ele é ataque frontal só. Ih, chamou o resto. Chamou o resto. Aí sim, eu quis ver se eu queria fazer, pô. É, né? Pra nem certo. Pra servir mesmo. Ai, ai, eu tô sem, mano. Tô sem, mano, tô sem, mano. Oi, Sônia. Nossa, o Sônia ficou com 10 de life. Bota uma viradinha aqui, Sônia. Olha o boss andando lá embaixo. Meu Deus do céu. Ô, espera a minha mana, né? Porque tá meio foda por aqui. Parece que não pode andar na sombra. O mal boss tá na sombra? Não, não. Sombra de uma montanha pro chão, eu acho. Não que é só o lugar escuro. A gente ia lutar com o boss debaixo da terra, cê vai ver. Caraca, velho. Bom, mas as skills voltaram todas. Ô, esse cajado gasta muita mana, pelo amor de Deus. Pronto, pode ir? Não, calma, tô na metade da mana. Caraca. É do Tia também, né, Tia? É, esse boss é da hora, cara. Muito louco. O design dele é da hora. 56 mil de vida. Pode ir. Vamos ver qual que vai ser o dano dele agora. Fica perto, insônia. Deixa eu encodar um D's kill aqui. Deixa ele parado. Ah, não é tão difícil não, cara. Ah, ele puxa também. Você tá marcado, insônia. É. Nossa. Nossa. Ih. Semana. Meu, perguntei que eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu só sei que eu tô indo. Só bate. Aí, acabou. É só ficar em cima dele, porque ele ainda fica na cara. Ah, deu um negócio pro sangrento aqui, ó, de dar mil de prata. Da hora, cara, da hora a expedição. 8 mil de prata. Essa ficou divertida, essa daqui, ó. E vem o item T6, selo real. É, é legal o que fazer. Se a gente não tivesse bem equipado, ia dar ruim. É. Porque o boss nem me chegou. Bom, galera, então é isso aí. Deixa aquele like, se inscreva no canal, dê um bugzinho no teste aqui da expedição, mas tamo junto, beleza? Muito obrigado você que assistiu o vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais. O link do jogo tá na descrição também. Se quiser participar da nossa guilda, vai seguir no nosso Discord aí. Tamo junto. Valeu, um forte abraço e até mais. Tchau. Tchau.